A gente fala agora de um trabalho do Procon, que é de fiscalização, mas fiscalização a estabelecimentos comerciais da cidade em relação a azeites que estariam impróprios para consumo? Pois é, Ana Cristina, além do valor do azeite estar exorbitante, apenas o nosso amigo Totó, que é de uma classe mais abastarda, consegue degustar este óleo, o azeite que está tão caro, os consumidores têm que estar atentos agora com os azeites impróprios para o consumo. Ainda é perigoso para a saúde da população. E aí o Procon, diante dessas informações, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, foi desencadeado em Campo Grande, onze marcas, doze marcas, na verdade, depois o Procon aqui de Três Lagos e depois o Procon... Então, aí essa fiscalização para saber se realmente esses produtos, essas doze marcas estão sendo comercializadas e ontem os fiscais do Procon estiveram em vários estabelecimentos, né, fiscalizando para saber. É claro que a nossa equipe de reportagem conversou com o chefe do Procon para saber mais sobre essa fiscalização e você confere agora. O que acontece é que hoje nós estamos com a Anvisa, né, ela proibiu algumas marcas, foi feito os testes e foi repassado para todos os Procons, quem fiscaliza. E nós estamos fazendo isso para que a população seja protegida também, porque é um produto que não está para consumo. E esse produto tem que ser retirado da prateleira e caso a empresa não queira tirar, vai ser multada e vai ocorrer os processos normais aqui no Procon. São doze marcas, né, agora lembrar de cabeça todas, eu não vou lembrar, mas já tem a lista, já fazer para vocês. Então, são essas marcas que, inclusive essa última marca, Garcia Torres, né, foi a que foi encontrada em supermercado, mas o lote não batia, o lote que está no supermercado não é proibido, então vai continuar a venda. Só de não encontrar o produto proibido já, para nós, já é muito bom. Porque a intenção nossa não é multar ninguém, a intenção nossa é esclarecer e tirar do produto que não é para o consumo das prateleiras. Então, a nossa fiscalização hoje, nós estamos em primeiro, nós estamos em primeiro, pois sim, do Estado, hoje nós estamos em primeiro Procon fiscalizando, já em loco, nosso supermercado e armazém fazendo essa fiscalização. É muito importante porque a população chega lá, vê um azeite mais barato, compra e aquilo lá é falso, né, tem mistura de óleo e outras misturas que a Anvisa já proibiu. Bom, tá aí então, né, a entrevista com o Luna, o chefe do Procon aqui de Três Lagoas, né, alertando a população desses produtos, inclusive no portal RCN67, nós já divulgamos na semana passada, a lista completa dos nomes desses azeites que são impróprios para o consumo, e o Procon está realizando aí essa fiscalização nos estabelecimentos comerciais, como o próprio Luna disse, a intenção não é multar, notificar o comerciante e sim alertar do prejuízo, né, porque o comerciante também pagou por este azeite e infelizmente é impróprio para o consumo. Ana? Ana?